Hoje, sexta-feira, a nossa primeira aulinha é de matemática, né? Na apostila, nossa apostilinha aí na parte de matemática já está quase acabando, né? Nós estudamos aí na segunda, na quarta, sobre as medidas de capacidade. Lembra que a gente comprou por litro? Então, aqui na nossa apostila, na página 26, para medirmos o leite, a água, o óleo, o álcool, a gasolina e outros líquidos, usamos a unidade de capacidade chamada litro, viu aí? A metade de um litro chama-se meio litro. Um litro tem dois meios litros, exato, 500 mais 500, né? Dá um litro. Então, vamos lá. Veja o desenho e complete as frases. A Patrícia coloca um litro de suco em quantas garrafas aí? Em garrafas de meio litro, tá vendo? Ela colocou aí, ó, em duas garrafas de meio litro. Então, vamos lá? Então, tá lá. Você vai escrever aí, ó, meio, tá bom? Complete aí com meio, você quer A, meio litro. B, se um litro tem dois meios litros, dois litros tem quantos meios litros? São quatro, né? Então, você vai colocar aí, ó, se um litro tem dois meios litros, né? Primeiro, você vai colocar o dois aí, que é dois meios litros de um litro, né? E dois litros tem quatro meios litros, certinho? Então, aqui são duas respostas, tá? Você vai botar o dois e depois o quatro, beleza? Lá no número dois, ó. Marque a resposta certa. Essas garrafas aqui, todas elas têm meio litro, tá? Então, vamos lá. Essas garrafas juntas contêm dois litros, seis litros ou três litros. Se todas elas têm meio litro, ó, a cada duas você vai fazer um litro. Então, são três litros, tá? Você vai marcar aí, ó, as respostinhas aqui embaixo, ó, que tem três litros, tá? Essa aqui que você vai marcar, a de seis e a de dois, nós não vamos marcar, tá bom? Nós vamos marcar a de três litros, beleza? Número três. Observe as embalagens e responda. Quantos litros há na embalagem de? Essa de refrigerante aí tem quantos litros? Dois litros, não é? O mel. O mel tem meio litro, né? Então, vamos escrever lá, ó. Meio. E o leite, nós temos um? Um litro, né? Vamos para a próxima atividade aqui, ó. Medida de capacidade. A unidade de medida de capacidade é o litro, né? Tem os menininhos aí, tomando aí. Esse é leite, refrigerante, né? E a número um. Pinte os produtos que são vendidos aos litros. Aí nós temos uma garrava de refrigerante, um saco de açúcar, a gasolina, o leite, o óleo e esse sabão. O sabão em pó, a gente também encontra ele líquido. Não é o caso desse aqui, tá bom? Então, nós vamos marcar aí o que, ó. O refrigerante. Né? Vai fazer um X aí no refrigerante. Na gasolina, né? Que é o combustível aí. Né? Esse, não sei como é que chama isso aí. Eu vou botar a gasolina, tá bom? O leite. E o óleo. Então, nós vamos fazer um X nesses aí, tá bom? É a bomba de gasolina, tá? Isso, lembrei. Uma bomba de gasolina. E a número dois, para a gente terminar a nossa atividadezinha aí, ó. Escreva o nome de produtos líquidos usados em sua casa. Eu vou colocar o que a gente usa mais aqui no dia a dia, tá bom? Se você quiser colocar o outro, você coloca, tá bom? Nós temos aí o leite. Temos suco. Temos refrigerante. Né? Nós temos aí óleo. Nós temos água. Né? Nós temos chá, café. O que você achar melhor, tá bom? O café é feito, né? E o chá também. Beleza? Que a gente encontra mais em casa aí, certinho? Se você quiser colocar o outro, você pode colocar, tá bom? Então, beijinhos e até a próxima aula.